Que a beleza de Cristo se veja em mim Toda a sua admirável pureza e amor Ó, Tu chama divina todo o meu ser refino Até que a beleza de Cristo se veja em mim Que a beleza de Cristo se veja em mim Toda a sua admirável pureza e amor Ó, Tu chama divina todo o meu ser refino Até que a beleza de Cristo se veja em mim Ó, Tu chama divina todo o meu ser refino Ó, Tu chama divina todo o meu ser refino